Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Policiais militares receberam informações que três mortos com traficantes estariam trafegando no alto de olaria em que os traficantes ostentavam armas pela comunidade, visando assim intimidar. Policiais então se dirigiram até o alto de olaria, quinta-feira, a fim de localizar os criminosos. De repente, a equipe do GAT se depara com as três mortos. Os traficantes então, desesperados, empreendem fuga e nisso se inicia uma caçada aos criminosos. Uma das mortos perdeu o controle e acabou colidindo em um muro. Na garupa estava uma mulher de 31 anos de idade e um homem de 27 anos que conduzia a moto. Ambos ficaram feridos, foram conduzidos até o hospital Raul Sertã, onde receberam atendimento médico. Ao lado da moto que estava o condutor, havia uma pistola. Portanto, o criminoso estava armado e houve tiros, troca de tiros, antes que ele batesse, colidisse com o muro. Policiais então, ao buscar a documentação, a identificação do criminoso, percebeu que contra ele havia dois mandados de prisão. Após ser atendido ao hospital Raul Sertã, ele foi conduzido até a 151ª DP, onde ficou preso a fim de responder por seus atos criminosos. Em relação à mulher que recebeu atendimento médico no hospital Raul Sertã, em razão de uma hemorragia interna, acabou perdendo a vida. As duas outras motos com os criminosos não foram localizadas. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.